Tio, olha só, como é que é a função das castas aí? É, isso tem sim. Olha, a história é a seguinte, eu não convivo aqui na Índia, eu sou um expatriado que fico dentro de casa e vou para a escola, tá? É difícil a convivência, porque se você sai fora, a gente vai no supermercado e tal, você conversa um pouco com eles lá, tudo, mas não dá. Na escola, eu não trabalho na escola, então eu só vou lá, faço meus esportes, volto, convivo com alguns professores que são americanos, alguns indianos, tem um amigo indiano, casado com a americana, que é o que a gente toma cervejinha junto, vai fumar um cigarrinho ali e tal, fuma um cigarrinho por dia, que traz uma albora e tal, só para dar uma relembrada, mas não tem um convívio, não posso falar que eu convivo, porque eu estou, tipo assim, numa bolha, entendeu? É um convívio muito com indianos. É, com indianos. A vida que eu, como eu não trabalho, agora eu comecei a tentar fazer uma mídia social aí, mas é complicado fazer esses vídeos aí também, né? Ainda na internet, eu estou tentando colocar os negócios aí, mas não, no Instagram. Ah, que louca? Aonde? No Instagram mesmo? É, no Instagram, eu estou treinando isso, essas coisas pequenas, para começar depois a editar os vídeos, a quantidade de vídeos, de imagens que eu tenho das viagens, entendeu? Eu já viajei pela Ásia toda, para treinar, porque é complicado, você fica duas horas ali, eu fui editar um videozinho para o meu filho, tinha 685 fotos dele, de selecionar tudo, diminuindo, para dar um minuto e meio, para dar no Reels do Instagram, não é? Nossa! Aí, eu acho que umas 5 horas para fazer isso, eu falei, gente, isso é muito trabalho. Mesmo assim, não sai legal, entendeu? Tem muita coisa para... E aí, eu acho que...